Portugal tem um atributo fantástico, que é a segurança, e é um atributo que pode ser, do meu ponto de vista, muito valorizado no papel que Portugal pode desempenhar na Europa, a todos os níveis. Portanto, acho que Portugal deve diplomaticamente jogar este atributo da segurança para valorizar as suas competências e para valorizar o seu papel a nível europeu. Sobre os desafios, eu penso que Portugal tem um desafio gigantesco de atração de investimento, eu diria que esse é o principal desafio que eu gostaria de apontar, e investimento produtivo. Portugal precisa, mais do que investimento de transferência de propriedade, precisa de investimento produtivo e, portanto, precisa de atrair investimento. Sem isso, não vai ser possível pôr o país a crescer como precisamos. Para isso, é indispensável uma política fiscal muito atrativa para atrair esse investimento. Isso implica previamente uma reforma das instituições, eventualmente em Portugal. As instituições públicas, de uma forma genérica, que acomode esse requisito. Portugal tem um desafio, de facto, institucional grande. Não temos instituições fortes e, portanto, precisamos de reforçar claramente as instituições em Portugal e isso ajuda à estabilidade e é um fator crítico para essa estabilidade. Na vossa área, que é uma área crítica, que é a área da saúde, tem de alguma forma dificuldade em recrutar boas pessoas em Portugal? Ou a formação que é dada em Portugal e a essas pessoas está de acordo com as necessidades do mercado? Eu penso que nós temos uma formação universitária excepcional em Portugal. Portanto, aquilo que nós assistimos é que não temos dificuldade de recrutamento. Obviamente, vivemos num mercado competitivo. É difícil atrair as pessoas porque há muita gente hoje em dia que quer, muitas pessoas que querem ir para fora e, portanto, os melhores muitas vezes querem ir para fora, mas não há um déficit de formação. Onde eu penso que poderemos trabalhar mais é na aproximação das universidades às empresas e, portanto, o maior trabalho conjunto, a maior inovação conjunta, aproximar mais a inovação, digamos, o desenvolvimento do mercado. Acha que Portugal tem condições para se tornar, de alguma forma, uma marca na área da saúde? O setor da saúde é um setor de futuro, portanto, e é um setor muito entusiasmante, de facto, porque é um setor onde vai acontecer muita coisa e muita coisa que hoje não conhecemos. Mas as tendências de longo prazo são muito positivas. Portugal tem todas as condições para se transformar numa marca na área da saúde. A nível europeu, Portugal tem excelentes hospitais, excelente tecnologia, excelente serviço ao cliente e, portanto, não há razão nenhuma para que Portugal não possa ser uma marca forte na área da saúde.